Torcida do Leão, preparada para o jogo de hoje, Esporte Atlético Mineiro, um grande jogo, fazia tempo né, que a gente não via Esporte Atlético Mineiro, a última vez foi pelo Brasileiro de 2021, rapaz, vou dizer, um grande jogo e uma expectativa positiva sim, por mais que o Atlético Mineiro seja o favorito ao jogo, mas é uma grande expectativa de que o time de Mariano Souza, que está invicto a muitos jogos, consiga fazer uma partida decente, e quem sabe, arrancar lá, de Minas, na Arena MRV, um bom resultado, vamos falar dessa partida, escalações, prováveis times, tudo agora, depois de alguém. Torcedor, já defute na área para falar sobre Esporte Atlético Mineiro, Atlético Mineiro Esporte na Arena MRV, jogo às 9h30 da noite, rapaz, confiantes para o jogo, rapaz, sem sombra de dúvidas, vai ser um confronto, confronto, que vai motivar mais ainda o time do Mariano Souza, para quem não sabe, é aniversário do técnico Mariano Souza, aniversário dele, hoje ele faz 43 anos, acho que é um dos treinadores mais jovens aí, do futebol brasileiro, e vem conseguindo bons resultados com o esporte, é uma equipe que joga para frente, é uma equipe ofensiva, mas hoje vai precisar passar por um desafio muito grande, enfim, vou me aprofundar mais nesse jogo, mas deixa o like, deixa o like aqui, se inscreve quem não é inscrito, ativa notificações para receber os vídeos assim, em tempo real, quando sair, e compartilha, para me ajudar aí, nos grupos WhatsApp, Facebook, enfim, velho, me dá essa força aí, estou querendo chegar nos 4 mil inscritos, estou nos 3 mil aí, quase 3 mil e 300 inscritos, então peço a colaboração de vocês, para que vocês me ajudem, e quem quiser ajudar o canal, para a produção do canal, o QR Code está na tela, beleza? Vamos lá, sem muita enrolação, o esporte hoje não é o favorito para o jogo, ok, até aí tudo bem, mas quem disse que precisa ser favorito para conseguir resultados? O esporte já provou por A mais B em várias situações, que o esporte consegue, mesmo sem ser favorito, grandes resultados, ano passado, na Copa do Brasil, São Paulo, por exemplo, é um grande resultado que o esporte conseguiu, beleza, teve um pênalti lá, do Juba, que eliminou o esporte da Copa do Brasil, mas o jogo em si, o esporte desfalcado, ainda pegar o São Paulo, que tinha vencido o primeiro jogo 2x0, e aí foi para lá, o Morumbi, nunca tinha vencido no Morumbi, e conseguiu essa vitória do São Paulo de 3x1 com autoridade, dois gols de Sabino, um gol do Alisson, o Cassiano, rapaz, foi uma coisa que ninguém esperava, nenhum mais otimista esperava. Esporte Internacional, lá na Série A 2020, o esporte faz 2x1 com o Dalberto e com o Marcão, é outro resultado que a torcida também não esperava, o 3x2 em cima do Palmeiras, todos esses resultados aí, muita gente não esperava que o esporte fizesse, até na Ilha do Retiro mesmo, a gente cansou de ver jogos que a gente olhava assim, meu irmão, o esporte vai se complicar, e o esporte ia lá ganhar, então o esporte sempre tem esse histórico. Beleza, a gente tem que entender que o Atlético é um time estrelado, inclusive vou dar a escalação daqui a pouco, aprovava a escalação, e o esporte não é esse time estrelado, eu acho que o esporte é um time de Série B, top ali, dos melhores da Série B, em termos de elenco, a gente tem o Barleta, que vai estar de volta, está à disposição, a gente tem o Marinho, que está na boa fase, a gente tem o Gustavo Coutinho, que está fazendo gols, a gente tem o Lucas Lima, que está dando uma volta por cima na carreira, está fazendo uma boa temporada, para quem não sabe do Lucas Lima, o Lucas Lima está fazendo uma boa temporada no esporte, é um cara que dá assistência, é um cara que participa bastante do jogo, a gente tem jogadores, Luciano Castão, um jogador que veio do Cruzeiro, um zagueiro experiente, enfim, a gente tem jogadores que podem se sobressair. O Thierry é o capitão do nosso time e vem fazendo gols, é a melhor temporada do Thierry, eu acho, em termos de gols, em termos de participação de gols, o Thierry está fazendo. Então, o time do esporte tem esses elementos, mas não chega perto, do Sarávia, de Batalha, do Zaratio, do Hulk, do Scarpa, Paulinho, esses caras é em outro patamar, e a gente entende isso. Então, por isso que eu falo que o esporte não é o favorito, e isso é positivo para o esporte, entrar leve, entrar sem medo de criar o resultado, e a responsabilidade é todinha para o Atlético, porque, a partir do momento que o esporte está 0x0 com o Atlético Mineiro aos 30 do segundo tempo, a corda vai começar a esticar no pescoço do time do Atlético, e vai precisar do resultado, porque vai jogar aqui na Arena Pernambuco, e a Arena Pernambuco vem tornando-se um fator diferencial nessa temporada. Esse ano a gente jogou contra a Fortaleza na Arena Pernambuco, empatamos em 1x1, poderíamos ter vencido o Fortaleza, teve bolas na trave, teve várias oportunidades, o goleiro do Fortaleza fez grandes defesas, e a gente jogou de igual para igual com o time do Fortaleza, que está na Série A. Nesse ano a gente ganhou do Ceará, que também tem um bom time, um bom elenco, e a gente ganhou do Ceará de 2x1, jogando bem. Então assim, a gente nesse ano na Arena Pernambuco vem fazendo boas partidas, e sem sombra de dúvidas é uma arma que a torcida do esporte está usando esse ano, enchendo a Arena Pernambuco, já foram dois públicos com mais de 45 mil torcedores, e é isso que deve ter para o time do Atlético Mineiro enfrentar aqui na Arena Pernambuco, claro, precisando passar pelo primeiro resultado. Eu acho que o resultado, até de derrota do esporte, por um gol de diferença, vai tornar esse ambiente no jogo da volta. Um empate melhor ainda, então a responsabilidade é total do Atlético Mineiro sim. Bom, provável escalação, o esporte vai provavelmente repetir a escalação, está aí na tela para vocês, provavelmente é esse o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro, vai ser Kaique França, Pedro Lima na direita, o Filipe na esquerda, Castan, Thierry, Filipe na volância, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Romarinho, Gustavo Coutinho, esse é provavelmente o time que vai jogar hoje. Então, vamos esperar e aguardar para mais tarde. Se Deus quiser, mais tarde, vou estar lá em Luiz Heitor fazendo a live pré-jogo também. E o Atlético Mineiro é essa escalação aí provável, cheio de jogadores experientes, com jogadores de estrela mesmo, muito máxima. Espero que o esporte, de fato, tente entender que a partida é, de fato, mata-mata e eu acho que o esporte vem entendendo a temporada, jogando de forma inteligente em muitos jogos. Espero que o esporte consiga um bom resultado. Beleza? Deixa a tua opinião aí, deixa a tua contribuição, deixa o like aí, pô, deixa o like aí para me ajudar. O esporte é até a tua opinião, sem sobre dúvidas, é um grande jogo. Espero que o esporte consiga não só ganhar o jogo ou também um bom resultado, mas esse resultado vai trazer uma confiança, uma confiança para o time do Mariano Sousa, sem sobre dúvidas, para o decorrer da temporada, para uma Copa do Nordeste, para uma Série B, porque o esporte precisa, de fato, ter esses testes para a temporada.